É isso que eu carrego em minha mochila tech em um dia de viagem. Vou mostrar um pouquinho pra vocês o que eu levo na minha mochila. Pra começar, a roupa, né, vai ser um dia de evento, eu volto amanhã. Eu vou levar duas camisas, que eu vejo assim na hora não ficar bom, eu coloco outra. Vou levar também essa blusa de frio aí. Essa daqui é a minha necessaire do Banco do Brasil. Remédio tireoide. Isso daqui eu não posso esquecer. Famosa finasterida, né? Isso daqui é pro cabelo não cair. Calvície é a praga do Egito sem cura até hoje. E eu vou repetir, não há cura para calvície. Deus nos jogou essa praga e a ciência nos abandonou. É, beleza. Vou levar meu celular Fold 4 e vou levar o Switch por causa de Tears of the Kingdom. De fone eu vou levar um AKG, USB-C, gosto muito dele. E meu Cuba Disco. Isso daqui me salva muito. Esse daqui é um carregador de 100 watts da Baseus, tá comigo há 3 anos e eu sempre indico ele. É Galaxy Watch 4 e como é uma viagem de um dia só, eu não vou levar o notebook. Eu coloco tudo nessa mochila, que eu tenho ela desde 2014. Mas é basicamente isso. Dá like!